Vamos pegar uma reposição aqui. Provincia local, contra ele mais um em todas as províncias, força da arma mais 8% e habilidade presa do dragão, que dá bastante coisa pra gente. Os dragões das dunas, guarda dragão celestial, as muralhas de pedras dimensionais contra a qual todos os inimigos de Katai cairão, molestados pela essência da magia pura. Ok, ok, ok. Bem ordenado, camp. Agora! Vem pra cá. Vem pra cá. Coisa que eu fiquei com a dúvida só, peraí, que eu já falo. Canalizador Arcano Superior. É necessariamente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos e direcionar as tormentas mágicas a seu favor. A habilidade foi aumentar nossa recarga de poder e dar domínio de feitiços. Então, a coisa que eu fiquei com a dúvida aqui, é que ele fala aqui ó, que essa arma... Ele utiliza a arma que matou o dragão celestial. Quem que é o dragão celestial real que morreu? Porque não é o pai dele, o pai dele tá vivo. É um outro dragão menor? Enfim, não sei. Mas ele fez a espada do dente e disse que morreu. Tanto muito a fazer. Dragão. O dente é um exigência. O dente é um exigência. Mantenha-se para ele! General do Host Celestial Primeiro entre os Guerreiros Serve da frente Primeiro entre os Guerreiros Comboio perdido Comboio perdido Uma frota de navios mercantes com diversos itens preciosos cruzavam uma rota comercial próxima quando se conviveu a fúria do deus do mar, Tronfels Para apesar dos ricos mercadores e investidores, a espera dos lucros da terra firme Se enje que o Naufragem apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento, você navega em direção à região Porém, como esperado, outros tomaram conhecimento do acidente, você pode seguir rumo ao tesouro, mas pode culminar em um confronto no mar Bom, esse exército está incompleto, eu não vou nem tentar Você prefere esperar para obter mais informações sobre o naufragem do comboio e seguindo descobre que inúmeras batalhas marítimas ocorreram nessa paragem Segundo os relatos, pouquíssimos navios conseguiram entrar e sair da área com qualquer coisa de valor sem sofrerem uma emboscada de rivais seminários Em meio a tamanho caos, a maioria dos spoilers costumam terminar no fundo do oceano, mas seus batedores conseguiram recuperar um punhado de riqueza do local Serviço dos dragões Vocêpres vacant aparbeis Conténciam-se para servir mim é um privilégio Música Ele é enviado nossos concord motivos Servie você e patrimere seus concordiais Pode encher de camponês mesmo, não tem problema. Camponês igual a vitória. E você... O Zatan tá ousado, né? Tem nem artilharia ainda, só um... Lança-foguetes aqui, tá querendo causar já. Vou deixar a máquina controlar isso daqui. E o controlo o exército menorzinho. É, eu pedi pra máquina controlar e ela cagou pra minha ordem. Ok. Bom, eu gosto bastante desse mapa, porque tem esse high ground absurdamente grande aqui, pra causar. E a gente vai utilizar ele. A guarnição na frente, óbvio. Porque se a guarnição tomar dano, recupera rapidinho. Ok, vamos deixar vocês aqui. Foguetão pode ir pra lá. Vocês vêm aqui. Eu daria pra defender esse high ground também. Eu vou pegar o lugar de minhas armas. Eu vou inspirar vocês com o meu poder de marshal. Então, nós vamos começar. Ver que se a guarnição. Olha só. Próximo. Lançando. Vem aqui. A gente tem foguetes da morte estridente, vamos ver. Cavalho! E nos Alcafe! Alcafe! O Celestial Faithful! Reposiciono! Moving! O Celestial Faithful! Ai, Celestial Requeen! Dragon Guard! Zenyak sends us! Acertou os meus Ancestors! Cavalho! Colou, o cara acertou! Estranque o Enverão de Ordem! Veja como um! Defendentes do Cathay! Ele ameaça os dragões! Guerreiros! Um marcha em ordem das rankas! Meu teste começa! Move-se como um! Defendentes como um! A gente tem um inimigo para o Imperador! Não se confere! Guerreiros de jane! Seguro! 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 A única coisa que está sendo jogada na gente aqui é fogo. Seja em um espaço. Lundmir Hendê-nos em café. Direi-nos meus anjos. Atorile. Defenda o realm! Tudo bem? Saia os dois de Aten, goats! Paquete! Shang-Yong, Haithonen, Haa! Buddha and Abanunce, Haa! Seja o soldado dos Vos do Capitão! Travendo a harmonia! A CIDADE NO BRASIL 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 Não era um tiro não, se era um tiro você ferra gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O VINH FILE A CIDADE NO BRASIL DRAGON GUARD Marcha em ordem de franquia Nunca se deram Nunca se deram Nunca se deram Não vão vir pra cima Na verdade essa espada era comumente usada pelos carrascos dos imperadores Foi achado exemplar na idade do Bronze Queria que a espada do Yombo tenha sido usada para pôr os inimigos do Dragão Celestial É... sei lá É que fala que foi literalmente feita do Dente do Dragão Celestial Ninguém tenta estar no meu caminho Cavalry Acho que o problema tá na escrita da parada Se fosse tipo Ah, essa espada representa a presa do Dragão Celestial Matando os inimigos Uma coisa citaria melhor já né A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL plaintiff A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL der le represents O que é isso? O que é isso? Atenção! 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 Eu ainda estou a caçar! Atenção! Atenção! Você não está a caçar! Atenção! 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 Inclusive todos os outros dragões do Warhammer eles não parecem guerreiros porque eles vão no soco, isso aqui é soco com elemento, a Miawing com tempestade e o outro com ferro dele lá. Esse aqui que não era pra seguir ele tem espada, mas eu achei legal o visual dele. Muito bom. Tem um cara que mandou um ponto válido, na verdade esse negócio dele falar que é só um burocrata é uma faceta boa pra enganar os inimigos dele, né? Acha que ele não precisa fazer nada. O general Celestial. Acho válido. Estandarte da Navarra. Os regimentos do Warhammer que portam o estandarte da Navarra rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dando para frente da arma mais 8. Operação Cruel. É muito irônico que Zatã o Cruel, um dos seres mais cruéis da história, tenha sido assassinado cruelmente, de fato. Quem com ferro fere, com ferro será machucado, né? Não é ferido. Derrotou o Zatã o Negro. A chance de encontrar item de magia é mais 40%, alcança mais 15% por andar de artilharia. Muito bom. Mas deixa eu terminar o trabalho aqui, né? Agora é hora do contra-ataque. Pô, eu queria uns atiradores grosso aí, meu amigo. Você podia me dar um, Zatã. Escudo Laminado. Quando o inimigo golpeia esse escudo de finas camadas de cerâmica, o extrato superficial se solta, deixando o inimigo desequilibrado e exposto ao contra-ataque. Essa vitória não é minha, mas todos os cafés. Eu vou pegar um fosso cara de artilharia, de projeto aqui. Já que você tem alcance para artilharia. Fogos Orientais, ou Fogos Orientais? Fogos, fogos de artifício, fogos orientais. Cataia antiga permanece historicamente inconquistada. Canhões explosivos e foguetes ardentes ajudarão a manter tal condição. Munição mais 5% por unidades de atiradores de saraiva de ferro, atiradores grosso, canhões grandioso e foguete chuva ardente. De EPIS Repara repara repara! O cara encostou na cidade e todas as costrões tão machucadas. Faz sentido. E ai Nelly, boa noite, tudo bem? Vai ter que fazer a aliança militar com elas, senão não vai aparecer não só. Na verdade a gente não tem inimigo comum também pra aparecer, eu tenho que declarar a guerra nessa facção do village. O que você tem que fazer? Vou pôr em Pequim, level 3 aí. E aqui, Shang Yu, level 2 aqui. Curral de animais exóticos, após serem caçadas, as criaturas são mantidas em currais e jaulas, para apreciação de espectadores e potenciais compradores. E aqui, crescimento. É melhor a ponte dos céus, pode ser que venha algum ratinho desavisado daqui. Um decreto de crescimento. Não, não tem decreto de crescimento, eu tô colocando só de tecnologia. Não tem. Mas a tecnologia já estamos pesquisando duas vezes mais rápido. Um grande dia, mas deixe-nos evitá-los. O cara tem mais filhos que os céus estão aqui. Mais de 100 filhos. Eu represento os corpos de Cathy. É, definitivamente eu não vou pegar essa cidade aí, eu entendo. Ele já fez paz com a galera de Catai que ele tava? Tá perfeito. A Era da Ira. Uma agressividade antinatural toma conta da população. Basta a menor das provocações para transformar frustração e fúria. Até mesmo o mais sereno dos seres sucumbem à ira como um cão raivoso. As brigas se rompem, feridos espalham-se pelas ruas, caminhando atordoados entre os cadáveres ao lado das sarjetas inundadas de sangue. Ok. Só mais um dia normal em São Paulo, né? Wuxing! Sim. Acredito. Vamos continuar com eles. Mestre dos meteoros vindo. Um 40 mil jahol. Um 40 mil jahol. Um swoim! Febre doce. No seem. Não, Ascender amam. Um assassino pulo de sangue. Por si. DRAGON! Diga aos soldados, move! Claro que os DRAGONs vão! Advança, sem heróicas! A trocação não se torna, mas necessário! Se você conseguir, assista por nós, sempre! Seria muito bom! Seja como o Nightwind! Eu não vou tolerar o seu! O Nightwind! A trocação não se torna, sempre! O Nightwind! Coloque o tráqueo! Os DRAGONs! General! General! Os DRAGONs! Os DRAGONs! Os DRAGONs! Os DRAGONs! Serve da frente! Os DRAGONs! As partículas nos DRAGONs! O DRAGON-CATÉ! Os DRAGONs! Os DRAGONs! Os DRAGONs! Seja Cautinho! Mães, general do hoste Celestial. Humilidade em todas as coisas. Ah, é sempre que eu... Não, não entendi, na verdade. O banco fala no limite de 4, mas... Pronto. Presidente do Império, venha. Me pague, me pague. Preciso de dinheiro. A situação está tensa e dramática aqui. Parece que estou jogando de Império. Venha, então. Só o Deus do Sigma. Claro! Quem chama? Bem-vindo ao meu estado privado. Certo. O Império. Quem chamou? Fave, vinte. Unflinchando. King Lu... Eu sou o King Leoncore, mais prudente. Não há mais marcas. Então... Vem ao Sigma, venha em paz. Certo? Para quem estava sem nada, já conseguiu tirar 4K aqui nessa brincadeira. O que você disse, senhor? Não, e se ainda não, Silvaron. Deixe-os naturalmente. Salve-os. Sim. Aparece seu amigo e faça sua oferta. Como você disse, senhor. Monstro-Hunter. Hum... O que? Venha então. Apenas 6K. Tudo bem? É muito triste quando essa facção do Nakai morre e fica sem passar o dele... Vegetã sem poder fazer nada. Agora pode gastar aqui. Hum... 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 Mercado de especiarias... Katai possui uma abundância de temperos que os forasteiros acham estranhos. Eles são utilizados por grandes chefes para dar mais sabor aos pratas. E até na medicina para os boticários. Ainda vai aumentar também a renda de comércio. Isso aí. Que é basicamente o que faz a gente sobreviver no momento. Zeng-Nyan Loses. Olho. Drogon-Blooded Shugungan. Por favor, deuses da emboscada, me ajudem. Por favor, deuses da emboscada, me ajudem. Preciso eliminar esse rato logo para ir até a muralha, velho. A muralha precisa de ajuda urgente. Sai fora daqui, velho. Cara chato, velho. Ô Zalmiga, eu não sei o que você tá fazendo aí de férias, mas tá tendo um probleminha aqui em cima. Se você quiser ajudar, sempre tá à vontade, tá? Nem que seja mandando um exército só. Ah, não acredito. O cara foi pro outro lado, velho. Eu não acredito nisso, mano. Pô, ia pegar bonito em marcha ainda. Nossa, isso tá lindo, velho. Que tristeza. A emboscada é foda, velho. É foda porque você sabe que a máquina sabe que você tá ali, né? Aí realmente é sorte além da sorte que você já precisaria. Logos famintos, lutemos. Ah, não. Voltou o samba. Só porque eu tomei um olé. Aí é foda. Maestria harmônica IN. O verdadeiro equilíbrio requer a confiança e a participação de todas as almas. Somente quando pensarmos e agirmos em uníssono não chegaremos à harmonia. Reina gerada por cidades mais 10%. Talismã da Preservação. Realizante Talismã da Preservação. Compare ao portador a capacidade de resistir a ferramentos fatais. Resença global mais 16%. Isso aqui eu já vi. Eu tenho que levantar seus mandatos. Eu tenho que hurry. Se não somos inimigos... Mas ainda assim eu vou pegar a sua cidade, Marcos Nada pessoal, né? Quando eu tô fazendo uma missão aqui, eu sou expedição Perdoa da minha missão é nada Só para você sair de espectá-zooma mesmo E como eu sei que você tá com full stack aqui Então vamos um pouco as baixas, né? Confiar, vai senão eu vou perder tempo à toa aqui Ah, dá pra se virar com isso Tira esse daqui Vamos colocar investido de novo Você e o canalizador arcano Aqui, vamos atacar aqui, que o cara vai ter o pé pra acumular Vai ter rebeliança a Jiromba aqui, hein? Isso vai ser efetivo Nós devemos ser pilotos Isso vai vir de marcha até lá, né? O Drogon-Blooded Shugunga O caminho do destino Eu peguei o único pixel que é 45 emboscado Yang em harmonia Aqui pode colocar rajada de vento melhorada Aqui pode colocar rajada de vento melhorada É maravilhoso For da família imperial Ahn... esse aqui... Não, vou esperar. Acho que é igual o que eu estava fazendo. Só uma imbezinha. Eu achei que era esse negócio de arma. Pra ganhar arma ou bônus de campanha. General Celestial. O antigo Magistrate está pronto. Vou adicionar o lugar que a gente está, meu Deus. Estamos chegando. Rancho de Gado. Leite, carne bovina, caprina e suína são produtos valiosos para uma nação faminta. Renda gerada mais 200, crescimento 45. E aqui vamos colocar... Como é que está o equilíbrio aqui? Está harmônico. Não faz o equilíbrio que dá mais. Mercado de variedades. A maioria dos bens básicos está como arroz, couro ou tempero simples. Podem ser encontrados nos bazares e mercados de todo o Império Celestial. Mercados barulhentos cheios dos ricos e poderosos que brigam para comprar feras exóticas. Acho que o resto dá para esperar aí. Está de boa. Parroaxe level 3. Poderia, mas deixa eu dar uma olhada do restante. Skeg e Guarnição interessante. Acho que não vai vir um rato atacar aqui porque o Zalming está aqui vizinho. Eu tenho acordo comercial com vocês, Zalming. Por que eu não consigo te ver no mapa? Está tudo com fogo. Bom, agora eu consigo ver. O cara realmente não gosta de mim. É foda. Está seguindo bem a lore dele. Ah, será que isso é uma voz estranha? É foda. É foda. É foda. Sim. Sim. Os balones do caos querem paz. É foda de homens. É só haver a paz quando este portão for meu de volta. Torno 28, hein. É foda de homens. O dragão de jade grita-te. Amigo do corte. O que você quer, tia? Pacto de inagressão? Tá bom. Sempre bom ser amigo das pessoas que cuidam da floresta num mundo que está cheio de mato por aí. O cara está com 3 full stack e não vem aqui ajudar esse corner. O cara está com 3 full stack e não vem aqui ajudar esse corner. Opa. E aí, velho. Beleza. Peguei você, hein. Acho que dá. Vamos lá. A gente tem um exército e um sonho. Vamo lá, velho. Fazer milagres. Fazer milagres com o que temos. Ele está bem para cima? Então estás confiante, hein. Subestimas o meu exército de camponeses furiosos? Olhe essas bolsas! Mexa com o vento! Meu lugar escolhido! Driançaback! Um dos primeiros dragões. Ele está com o vento de camponeses. E aí, vem a minha filha! Do que os dragões? Não! Não, não. Nem os dragões! Eu vou morrer! Tinha! São os dragões! Não! Eu vou ver! Estão prontos para regrair! Um novo barco! Estão prontos para a batalha! Forte o vento! Fio no sangue! O sangue do vento! Celestial fury! Longe spears! Celestial faithful! Peçantes Spearmens! Harmonious Swap! Nosso turno! Nunca conseguimos! Olá pensador, boa noite, muito descanso! Harmonious Swap! Meu lugar escolhido! Imediatamente! Estão prontos para perder! Os monstros! Nunca conseguimos! Nunca conseguimos! Eles vão perder! Os monstros! Os monstros! Não sei se vocês estão fugindo para cá! Vou jogar um negócio bem aqui! É o tempo de formar a muralha! Vamos lá! Qualquer uma palavra! Vai ser o tempo de formar o fogo! Vai para o fogo! Eu posso! Vamos! E vamos! Voxar! Veja o vento! Olha o vento! É que não é bem um homem curva, é uma estátua, né velho? Esse bicho é uma estátua, pelo menos é de Onyx, imagino que seja. Apanhando pra camponeses, né? Foda! A Amcora espera, sem atingir! Eu estou morto em foot! O problema é que tá vindo dois exércitos de anões do calo nessa direção aqui agora, então tem que resolver logo essa treta de Snikt aqui, já deu já. Rulor das províncias centrais. Sabe o que eu tô sentindo falta nessa facção? Os dilemas, vai parecer um dilema que envolva tipo a política de Katai, sabe? Podia ter algumas coisas. Acho que isso não inclui, né? Não sei. Não, isso aqui não tem nada a ver. Morda de macacos-aranha barulhentos dessas montanhas roubando comida dos mercados, arrombando carroças e janelas e até arrancando joias dos pescoços e das mãos dos civis terrorizados. Que isso, velho. Envenenar as frutas. Contamine bananas e melões com veneno de serpente. Logo essa infestação vai chegar ao fim. Entretanto, dar cabo de inúmeros cadáveres de símios será uma tarefa árdua. Vamos envenenar as frutas todas. Ih, me fodi. Exército todo machucado, velho. Vamos lá, Bintilin. Por favor, não perca a vana. Por favor, não quebre o gelo. Rejoice! Porque nós temos mais coragem, mesmo que o grande Bastion! Eu não posso controlar enquanto o jogo não chegar perto e não retacar. Já estou vendo. Vai, 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 vai. Tá, como aqueles ali estão mais longe, vamos focar nesses aqui que estão pertinho. Aí, vamos virar os arqueiros para cá. Os lanceiros para cá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ...dragons e gang censors! Re-possicioning! O que você ganha? 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 A personificação da lei! Deixa eu entregar minhas muambas! Seu trabalhador honesto senhor, deixa eu entregar minhas mercadorias! Seu trabalhador honesto senhor, deixa eu entregar minhas maus. O que você ganha? A personificação de seus meninos. Seus'não de harmonia. A personificação de seus meninos! A personificação de seus meninos! A personificação de seus meninos! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Ok. Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Lombard! Vá para os homens! Os homens celestiais, E os homens de alegria! Próximo! 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 Vem e fogo! A empressa de dragão mais lojada! Defendentes! Espírito! Próximo! O ataque já foi! O Long é o único bicho que é considerado grande então os corvos podem arrebentar esse piqueiro Só posicionar eles aqui E você está morto amigão Minas como um E você está morto amigão A piqueza Provação Cefalha O caçador já está me caçando É bem Blade A Melissa é livre lá atrás Resposta Seria bom vocês ficarem parados para atacar vocês... Caçador é chato pra caralho... Pera ai... Ajeitar 6 segundos para castar é complicado... Mas aqui acho que deu em... A posição está toda! A posição está toda! A posição está toda! Glorioso! Senhor! Senhor! Por que foges de mim? Não tem um momento! Arrase em ordem das rancas! Não tem um momento! Muda e vence! Tá, levanta a voo. Com um espadachinho à direita ali, sozinho. Já que você gosta de caçar monstros, Marcos Hulkart, deixe-me te dar um para caçar. Seja meu poder! Que agressividade é isso pro Império? Cara, é simples, né, velho? A expedição dele é irrelevante diante do meu objetivo grandioso que eu tenho com meu pai. Ó, falei bonito agora, hein, você é louco. O cara é muito role player, velho. Você é louco, o cara é... Nossa! A liberdade da minha própria força! Tem que matar aqueles caçadores ali porque são antigrandes! Para ganhar ordem! E agora, o poder mal! Flaça, o caçador! Flaça o antigrande machuca! Bastante! Flaça! É... Motaque! Lulação! C often vem... Lulação! E cruz à! A gente está sendo limitado a pensar que o que está acontecendo no mundo está sendo atendido. É igual a tudo! E então, caçadores! Kang! Agora você enfrenta a verdade, carnês imitados! Estou chegando, eu vou matar você, amiguinho. Tropeçou, tropeçou o coitado velho, alguém ajuda ele aqui velho. Se levantar não, se levantar é pior. Só tem um cara aqui, esse cara, é reforço, esse tem que morrer. Ok, é isso. 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 É isso.